Quieto, delegado. É ele. Eu sinto. Vem chegando. Vem baixando. Eu vejo. Quem és tu, irmão, que em boa hora vieste a este centro dos amigos do além? Eu tomo a arma a pé, anota. Bem-vindo seja esta casa. Bom, vou embora porque estão me chamando numa sessão lá no Belém. Já vou, irmão, já vou. E esse gato aí também baixou? Já estava por baixo. E essa boneca, irmão? Essa foi Papai Noel que me deu lá em cima. Papai Noel, Papai Noel. Já vou, irmão, já vou. Não, não te vaga ainda. Cura os nossos malos. Responde as nossas bocuras. Então pergunta logo porque eu estou com pressa, mulher. Quero saber se meu marido me engana. E precisa perguntar? Está na cara? Essa é uma boa, gente. É o melhor que você vai fazer, hein? Espere que eu vou concentrar. Já localizei. Quem? Seu marido. Qual é o serviço dele? Eletricista. É isso mesmo. Ele está no apartamento de uma dona boa, mas boa mesmo. É, mas ele nem dá bola para ela. Está espichando o fio. Que bom. E ele será sempre assim. Que dia é hoje? Sexta-feira, dia vinte. No dia a par, na hora que não é par, ele é céu. Mas no dia que não for par, na hora que é par, segura ele. Entendeu? Entendi. Está melhor do que ele. Faz uma pergunta, irmão. Hoje não atendo mais ninguém, porque eu vou baixar no outro centro. Você é formidável, hein? Você precisa vir aqui outras vezes, viu? Está certo. Mas agora dá um jeito. Sinto que estão te chamando. Outros atormentados precisam de ti. Vai-te. Chamaremos outro. Chama o Napoleão. Ele está lá em cima e está louco para baixar. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri